Noite do Fado no Manjá do Marquês Cadápio variado com as delícias de Portugal Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano Independente Água Santa empataram por 0 a 0 quarta-feira à noite no Pradão Mas o placar não condiz com a partida Válida pela sexta rodada da série A3 Foi um jogão 600 torcedores compareceram ao comendador Agostinho Prada Esperava-se mais gente Pois o Galo vinha de duas vitórias seguidas Uma delas no derby contra a Internacional O Água Santa contava com seu novo reforço O goleiro Maurício Que subiu com o Capivariano para a série A2 no ano passado No passe de Andrezinho Anderson finaliza para a defesa de Maurício Se essa falta cobrada por Bruno Sacomani Estivesse na direção do gol Entraria Maurício com os pés Evita boa chance do Galo O Água Santa perdeu o experiente volante Wanderson Machucado Sigmar entrou em seu lugar No levantamento de Cleitinho Xandão resvala E Denner enche o pé Thiago Batista salva o Água Santa No escanteio cobrado por Bruno Sacomani Denner escora por cima Até que aos 24 minutos Alisson empurra a lã na área Pênalti bem marcado pelo árbitro Só que a fase do Independiente é tão boa Que Guilherme acerta a trave Mas o time de Diadema não se abate No passe de Rafael Martins Alain bate cruzado para fora Mais Água Santa E no cruzamento de Thiago Batista Guilherme finaliza para fora Na saída errada de Bruno Sacomani Guilherme quase aproveita Mais Guilherme E cabeçada por cima do gol No passe de Negueba para Anderson Maurício sai primeiro Olha o nosso lemão da Gazeta Parecendo um Buda No último lance do primeiro tempo Chute forte de Bruno Sacomani Defendido por Maurício Vem o segundo tempo E com ele a cabeçada de Ghegel Para a defesa de Jason Paz, tirem as crianças da sala Veja o chute de Alisson Maurício começa a sua série De ótimas defesas Com essa falta cobrada por Cleitinho Mais Maurício E defesa no chute de Thiago Silva O Galo reclama de um possível pênalti em Cleitinho Veja de novo E tire sua conclusão Aos poucos o Água Santa Voltou a dominar as ações com Ricardinho Na melhor chance do time de Diadema Marcelinho corta Xandão E acerta a rede Porém do lado de fora Só dava Água Santa no segundo tempo A defesa do Galo afasta de tudo o que é jeito Mas o Galo não deixava de criar Veja essa boa oportunidade com o Negueba Nos acréscimos Andrezinho solta esse tubaço Mas o inspirado Maurício garante o empate sem gols Fim de partida no Pradão E empate justo Independente zero Água Santa zero Os classificados da Gazeta de Limeira são assim Rápidos e eficientes Ligue 3404-3700 Mais comodidades pela internet Música 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 Música